O verão chegou com tudo mesmo e ó, tá tão quente que faz a gente pensar se viver no sol não seria mais agradável. E se você precisa de um ar-condicionado, hoje vou falar dos três modelos que existem por aí e das diferenças entre eles. Tô falando do split, do de janela ou parede e do ar-condicionado portátil. Fiquem ligados. Bom, galerinha linda, primeiro dando um zoom de 2019 e eu fico feliz, aberto, animadão de estar aqui com vocês. Então aproveitem e já se inscrevam no canal que é pra gente poder passar o ano juntinhos naquele arrocha gostoso. E vocês vão ficar sempre como ligadinho nas dicas que eu vou dando por aqui sobre vários assuntos. Começando hoje por essa, hein? De como não parecer que você tá num quadro do Salvador dali todo derretido, de calor! Primeiro eu vou falar de ar-condicionado e split, que são os tipos mais vendidos atualmente. Isso porque realmente são muitas as vantagens, galera. Começando pela conta de luxo, já que eles gastam menos energia. Ainda mais se o modelo for aquele com compressor inverter, porque aí você pode economizar até 60% na sua conta. É muita coisa, gente! Ah, se você tem dúvida sobre algum desses termos todos, inverter, BTU, etc., dá uma olhada no programa que a gente fez aqui só explicando termos de ar-condicionado, beleza? É verdade que a instalação do split é um pouco mais complicada e por isso fica mais cara. Porque é o seguinte, ele tem a unidade evaporadora dentro de casa e a condensadora pra fora. Então você vai precisar de um profissional especializado pra arrumar pra instalar ele ali. Agora, no final das contas, galera, compensa bastante, compensa muito na conta de luz. Você encontra ar-condicionado e split com várias opções de BTU, pra gelar tanto ambientes pequenos quanto grandes. Uma outra coisa é que eles são ideais pra quem tem problemas respiratórios, porque a maioria tem funções que eliminam 99% de bactérias, ácaros, essas coisas aí. E pra completar, alguns ainda têm o filtro de carvão que elimina maus odores. E tem mais outra vantagem, eles são geralmente bem silenciosos. Então, ó, definitivamente, esses modelos são os que eu mais indico pra você que tá em busca de um ar-condicionado, beleza? O outro tipo que eu vou falar aqui é o chamado ar-condicionado de janela. Aquele quadradão clássico que você faz um buraco na parede pra instalar. Hoje, os modelos mais novos têm compressores modernos que também são bem mais econômicos. Mas, ó, nada que chegue perto de um split do tipo inverter. Falando em economia, o preço dele geralmente é mais barato também. E a instalação é mais fácil. Principalmente se você já tiver aquele espaço reservado na parede, como a maioria dos apartamentos por aí já tem. É só pegar, encaixou, pum, foi pra conta. E, ó, eu indico esse modelo principalmente pra quem mora em lugares onde a rede padrão é de 127 volts. Porque a maioria dos modelos split precisam de uma tomada pra 220. Então, fica ligado. Em alguns modelos do ar-de-janela, você também vai encontrar filtro de bactérias, função timer, opção pra aquecer o ambiente. Enfim, faz o seguinte, dá uma olhada lá no zoom, porque lá tem vários tipos. E aí você pode escolher o que mais combina com o seu gosto. Qual a função que você quer e tudo mais. E pra finalizar, eles também têm bem mais ruído que o split. Eu confesso que na hora de dormir, eu até gosto daquele barulhinho. Ou barulhão, dependendo do modelo, da idade. Mas isso vai de cada um. Por último, vamos falar dos aparelhos de ar-condicionado portáteis. E, ó, talvez seja o que a galera mais tenha dúvida se funciona bem mesmo. Principalmente na hora que a sensação térmica é aquela de abraçar uma fogueira. Inclusive, eu já fiz um review bem bacana de um da Delongue. Se você quiser, tá aqui o link, tá aí o vídeo pra você conferir. Olha, eu indico esse pra quem não pode, de jeito nenhum, fazer nenhuma obra pra colocar um dos outros modelos que eu falei. Isso porque eles não refrigeram tão bem quanto os outros. E são mais caros, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, eles ajudam a aliviar bastante o calor. E outra coisa, também é recomendado pra ambientes menores. Se é esse modelo que você tá de olho, tudo que você vai precisar é de uma janela, pra você poder mandar o ar quente pra fora. E, de preferência, uma janela de correr, porque o ar-condicionado já tem um suportezinho que veda ali o resto. Então, você fechou aqui, ele tampa o restante, fica vedadinho, show de bola. A grande vantagem dele, como o nome já diz, é a portabilidade. Porque aí você leva de um cômodo pra outro, leva pra uma casa de praia, leva pra onde você quiser. Mas, ó, geralmente eles são grandes e pesados. Então, se você já estiver suando de calor, você vai dar mais uma suadinha pra você carregar de um lado pro outro. E tem um outro negócio importante. Ar-condicionado portátil também gasta mais energia, viu? Ainda mais se você não conseguir vedar perfeitamente o ambiente. Aí que o bichinho gasta uma luz, que é uma beleza. Mais um detalhe pra você ficar de olho, é que vários modelos retém a água e ela fica acumulada ali no compartimento dele, que você tem que ir de vez em quando lá e trocar, esvaziar. Mas assim, ó, se você mora num lugar muito quente, não tá afim de fazer obra e tem esse dinzinhozinho pra gastar, pode ir lá no Zoom que você vai encontrar um modelo pra você. Inclusive, se tiver na dúvida dos BTUs, qual o melhor modelo, melhor marca, bate um papo com os nossos especialistas, porque eles vão te ajudar. Então é isso, meu povo lindo. O segundo sol já chegou, o calor tá de matar, mas você já pode ficar preparado. E basicamente, o que deu pra gente entender no vídeo de hoje é o seguinte. O split é o melhorzão de todos. Se for inverter, então, nem se fala. Ele é mais econômico, silencioso e eu acho até mais bonito. Tem o de janela ou parede, que é mais barato na hora de comprar. É fácil de instalar, inclusive porque muito apartamento já tem o lugarzinho dele ali. E a voltagem é mais comum e gela muito bem também. E por último, o nosso querido ar-condicionado portátil, que é pra quem realmente não encontra outra opção, porque ele é o famoso pesadão, mas que também não te deixa na mão e quebra um galhão. Caraca, tu não tá rima com mão. E aí, curtiram o vídeo? Então, ó, dá aquele joinha maroto sem medo, porque eu fico feliz da vida. E vambora curtir esse 2019 de um jeito bem fresquinho. Vamo? Diego Araújo falou, esse cara me lembra o João Kleber. Parou, 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 parou. Qual é? Salve, parceiro. Gabriel123 chegou dando voadora no like, então eu vou retribuir com... Com uma tentativa de delícia de voadora.